O Ministério Público de Bilac deu mais 10 dias de prazo para que as prefeituras de Bilac, Gabriel Monteiro e Piacatu cumpram a recomendação que pede a instalação de uma unidade de pronto atendimento básico à saúde em período integral. Essa é a terceira vez que o prazo é prorrogado desde que o único hospital da cidade passou a enfrentar dificuldades financeiras no mês de janeiro. Funcionários entraram em greve até que o atendimento fosse interrompido por completo pela administração da unidade. A HBB, a associação que faz a gestão do hospital, informou que as questões burocráticas estão sendo resolvidas. A previsão é de reabertura, é 13 de abril, mesmo dia do prazo final dado às prefeituras pelo Ministério Público.